Em outra cidade aqui do Vale do Rio Doce, mais apreensões relacionadas ao tráfico de drogas foram realizadas pela Polícia Militar. Como eu disse, dessa vez foi em Conselheiro Pena, né Ivan? Pois é, Nicomedes, e o tráfico de drogas, meu amigo, por todos os cantos aqui da região. Dessa vez, o caso que a gente conta agora aconteceu na rua Goiás, no bairro Operários, lá em Conselheiro Pena. Durante o patrulhamento, um homem, ao avistar a viatura da Polícia Militar, ele fugiu, correu e tentou entrar em um beco. Os militares, então, se posicionaram, fizeram um rastreamento e alcançaram este homem, só que ele já estava dentro de uma casa. O suspeito, então, liberou a entrada dos militares. Neste imóvel, foram localizadas drogas como 36 pedras de crack, um tablete, uma porção e um cigarro de maconha. Dando continuidade à ocorrência, os policiais militares apreenderam todo esse material ilícito e também foi ratificada em flagrante a prisão deste suspeito de tráfico de drogas, Nicomedes.